Salve, salve, amigos da Rádio Web Colares. Hoje a equipe se faz presente aqui na escola doutor Zé Malchê. E nós temos o prazer e a satisfação de conversar aqui com o Felipe, né? O Felipe, que é representante da Fundação Carlos de Gomes. Ele vai falar pra gente dessa oficina que está acontecendo. Vai falar muita coisa boa pra você que está ligado na Rádio Web Colares. Felipe, Rádio Web Colares, muito boa noite. Seja bem-vindo. Fala pra gente a respeito dessa oficina aí, esse evento maravilhoso que está acontecendo. que é uma parceria do governo com a Prefeitura Municipal. Explica pra gente, Rádio Web Colares. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Essa é, como o colega explicou, uma parceria do governo do Estado, via Prefeitura, de Colares também, e o Instituto Estadual Carlos Gomes. Pois bem, esta é uma oficina, como vocês podem perceber, os alunos todos estão aqui, de vários instrumentos, saxofone, clarinetas, trombones, metais, percussões de um modo geral. Então, elas aconteceram durante esta semana e hoje é a culminância. Então, hoje é um recital pra um grande desfecho do Festival de Bandas. E esse festival, ele está acontecendo por todo o Estado do Pará, que vai estar selecionando vários garotos, né, de vários instrumentos, os que estão se destacando mais. Então, eles irão se apresentar com uma banda sinfônica, com regentes e maestros de fora, de bandas sinfônicas de renome. Então, esse vai ser o encerramento do Festival de Bandas na Ilha de Colares, né? Legal. Felipe, este encontro de banda que vai acontecer em Vigil, está acontecendo por todo o Estado. O objetivo dele, na verdade, é fazer assim um... Vamos escolher os melhores, no caso, pra que eles, depois, né, vão estar, como você falou, com os maestros de fora, fazendo apresentações, é mais ou menos assim? É, o festival, ele é uma fomentação, né, de arte e cultura por todo o Estado do Pará, onde reúne vários professores, tanto do Instituto quanto pessoas de... pelos outros estados brasileiros e, assim, é até meio difícil a gente ficar nessa condição de escolher alguns desses garotos. Tem milhares de talentos por todo o Estado, então, assim, eu digo até que é uma decisão um pouco dura, assim, sabe, ter que escolher um ou outro. É muito difícil com tanto talento, né? Tanto em Colares, quanto em Marajó, quanto em Vigil, Marapaní. É um celeiro. O nosso Estado do Pará é um celeiro de artista, de um modo geral, né? Felipe, aqui em Colares, já teve alguém que já fez a diferença aí, está fazendo a diferença, um grande talento? Tem vários, tem vários garotos aqui que são maravilhosos, super talentosos, inclusive vários deles fazem graduações, já tem alguns que até fazem especialização, isso é uma maravilha, né, poder, assim, de um certo modo eles terem aprendido na cidade, na ilha de Colares, né, e agora transpassando suas próprias barreiras, né, onde não há limites mesmo, né, a arte mexe com a alma, então, e esses garotos vão e vão retornar para poder ensinar vários dos outros e dar continuidade a toda essa tradição de bandas, né? Se não me engano, são de nove a doze bandas, só na ilha de Colares, só na ilha de Colares são doze bandas. Imagina a quantidade de pessoas que estão aí fazendo arte e cultura de um modo geral, né? Então, para mim, é uma satisfação imensa poder ministrar essa oficina de saxofone junto com esses garotos, com esses talentos desses outros professores. Para mim, muito obrigado ao governo do estado, da prefeitura e a vocês também pelo convite de estar participando dessa entrevista aqui, à Rádio Web. Muito obrigado. Felipe, nós ficamos imensamente agradecidos pelo carinho de você e será satisfatório a comunidade de Colares receber a todos aqui com esse movimento maravilhoso, com essa oficina maravilhosa, cujo objetivo é caça talentos, né? É quase isso. Mas, com certeza, tem muita gente que vai se destacar e, com certeza, daqui tem gente que vai sair para o cenário nacional e até internacional e receba o nosso carinho e os votos de boas-vindas. Muito obrigado, muito obrigado. Com certeza, aqui é um lugar de muitos talentos e pode esperar. Muita coisa maravilhosa dessa ilha, hein? Muito obrigado. Boa noite a todos. Legal. Falou o Felipe com amigos da Rádio Web Colares. A gente agradece imensamente o carinho do Felipe, toda a equipe aqui. Nós vamos dar uma passadinha aqui, né? Estamos aqui, olha. Essa banda é a banda... Novos Talentos. Banda Novos Talentos de onde? Gene Paul Badalaura. Gene Paul Badalaura, legal. Essa aqui é a banda... Qual é essa banda aqui, filha? Luiz Gama. Professor Luiz Gama, legal. Aqui é a banda Nova Harmonia, tá certo? Essa aqui é a banda... 13 de maio. E isso de onde? Do Maracajó, legal. Aqui o grande Bruno da Nova Harmonia. Essa aqui é a banda... 15 de agosto. Oi? 15 de agosto. Banda 15 de agosto de... Lá da Vila Sorriso de Jussarateu. E essa banda aqui, filho? O Clube Musical Lira Nova. Banda Musical Lira Nova lá de Mocajatuba. Legal, legal, né? Com certeza a galera vai mostrar o seu talento aí. Vai fazer bonito. É uma satisfação pra... Pra nós, né? Tantos talentos. Essa galera aqui, brevemente, vai estar brilhando aí no cenário nacional e internacional. Vamos que vamos. Olha aqui a galera do trompete. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vamos arrebentar. Vamos chegar junto. A galera aqui... Essa aqui é a banda... Luiz Gama. A Luiz Gama. A banda Luiz Gama, né? Aí... Todo o cenário tá sendo montado pra daqui a pouquinho. Essa gente talentosa, essa gente bonita. Com certeza vai dar um show aqui na escola Doutor José Malcher. A comunidade pode chegar junto também, né, Celso? A comunidade pode chegar junto pra prestigiar esse evento maravilhoso. Tá certo? Vou dar mais uma passadinha aqui pra pegar aqui toda a galera. Todos os jovens aqui têm muitos talentos, com certeza. E como ainda há pouco falou, aí o... Um dos instrutores aí da... Da Fundação Carlos Gomes, né? O professor Felipe, que é aqui em Colares, com certeza. Tem muitos talentos, olha aí. A galera aí, todo mundo concentrado pra fazer bonito com essa banda aqui, querido. Você sobe lá do Pereira. De onde? Lá do Candeio, Baudela. Legal, o Banda Professor Abelardo Pereira, lá do Candeio. Também a galera tá todo mundo chegando junto. Sucesso pra vocês aí, hein, gente? Vamos nessa, vamos fazer bonito. Vamos fazer bonito essa galera. Com certeza. Essa aqui é Banda... Nova Harmonia. Nova Harmonia. Legal, legal. Legal, a gente deseja toda a sorte do mundo pra essa gente maravilhosa. Essa gente que tá buscando espaço. E com certeza, Colares tá muito bem representada com essa gente bonita, com esses novos talentos aqui. Que dentro de um breve espaço de tempo vão estar aí representando o nosso município no cenário nacional e internacional. Aqui é Rádio Web Colares, orgulho de ser colarense. Onde está acontecendo a apresentação de todas as bandas da Ilha de Colares, né? E, neste momento, tá tendo a apresentação de instrumentos, né? Já aconteceu aí da bateria. Agora é clarineta. Vem comigo. E não esquecendo que está presente também o secretário de Cultura, tá? O nosso querido Fabiano. Também o presidente da Câmara Municipal, Vladimir Costa. A nossa prefeita, Maria Lucimar, também se faz presente, prestigiando esse evento que é de grande e fundamental importância pra toda a comunidade colarense, né, prefeita? Rádio Web, boa noite. Boa noite. Com certeza. Essa aqui não tem palavras pra gente dizer da nossa satisfação de ver essa festa aqui dos alunos, né? A Fundação Carlos Gomes é uma parceria com a Fundação Carlos Gomes. Por isso que a gente, em março, tivemos lá na Fundação Carlos Gomes, conversamos com a superintendente lá e ela prometeu que viriam os professores fazerem a oficina aqui e que daqui esses alunos, vão sair os alunos pra que participem do curso, do curso. É, entendeu? Então isso aqui não tem preço pra nós, porque a nossa banda daqui vai pra frente, vamos apoiar, vamos fazer o possível pra que essas bandas cresçam e nossos alunos têm o futuro. Legal, grato pelo carinho, falou a prefeita Maria Lucimar, que tá prestigiando esse evento também. E aí, vereador, tudo de bom, né, pra comunidade, com certeza. Boa noite a todos, sou ouvinte da Rádio Web Colares, né? É uma satisfação muito grande de ter essa parceria com a Fundação Carlos Gomes e pelo empenho dessa juventude que hoje tem esse apoio da Fundação, o apoio da Prefeitura, até o apoio da própria Câmara em si. Na medida do possível, nós estamos aí pra contribuir, juntamente com o secretário de Cultura, Fabiano, que se empenhou até demais junto com a prefeita pra essa belíssima apresentação que eles estão fazendo. Mas com o apoio da Fundação Carlos Gomes, que o Estado está contribuindo com o nosso município. Obrigado a todos. Valeu, falou o Vladimir com o Amigos da Rádio Web Colares, o secretário Fabiano, como sempre, dando aquele apoio, né, Fabiano, legal, de fundamental importância pra nossa comunidade, esse momento aí, né, Fabiano? É, na verdade, é um momento que a gente tá muito feliz em estar proporcionando às bandas, né, um empenho nosso que começou lá no início da gestão, quando a gente procurou a Fundação Carlos Gomes, eu junto com a prefeita, e acontecendo aí aquilo que a gente foi buscar, né? E vamos estar valorizando mais essa questão cultural, porque é um patrimônio cultural daqui, não tem como a gente não tá se empenhar pras coisas acontecerem. E graças a Deus, esse momento aqui tá sendo muito valoroso pra gente. Graças pelo carinho, falou o secretário Fabiano com o Amigos da Rádio Web Colares. Valeu, Fabiano. Obrigado, amor, um abraço a todo mundo da Rádio Web, os ouvintes, muito obrigado. Valeu, é a Rádio Web Colares, de Colares pra Lenta Terra, agora está acontecendo a apresentação da flauta doce, né? Legal, olha aí. Esta é a Rádio Web Colares, sempre, sempre orgulho de ser colarense. Pra você que tá chegando agora, esta é a apresentação de todas as bandas aqui da Ilha de Colares. Está acontecendo uma oficina, tá? Com instrutores da Fundação Carlos Gomes, uma parceria do Governo do Estado, Fundação Carlos Gomes e Prefeitura Municipal de Colares. Já se apresentaram aqui os instrumentos, né? Alguns instrumentos como o clarineta e também a flauta doce agora. A apresentação do pistão e trompete. Vamos nessa. Vamos nessa, aqui é a Rádio Web Colares, com certeza. Aconteceu. Com certeza, né? Aconteceu. Você se liga na web, Colares, aqui você sabe muito. Legal! Isso aqui foi a apresentação do trompete e pistão. Tá certo? E já é um número bem grande de pessoas, né? Um público bonito que está prestigiando este evento. E a gente convida você, a comunidade colarense, a participar deste evento. Não paga nada, né? Se é o sim, não paga nada. É totalmente grátis. Se você não sabe que está perdendo, nossos talentos aqui com certeza estão dando verdadeiro show. É verdade! Legal! Essa gente muito que está dando tudo de si. Vai voltar a apresentação aqui do pistão e trompete. Vamos nessa! Obrigada! 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 Mais uma vez, a gente agradece imensamente o carinho de todos vocês que sempre, sempre, prestigiam o nosso trabalho. Compartilha! Compartilha! Compartilha a nossa live para que nós sejamos cada vez mais fortes! Vamos nessa! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos nessa! Legal! Legal! Digno de aplausos! Apresentação aqui do trompete e pistão, né? Legal! Vamos fazer mais uma apresentação e você que está ligado na Rádio Abicolares fica sabendo de tudo. Legal! Aconteceu de bom! A Rádio Abicolares mostra para você, sempre com muito carinho, com muita responsabilidade, humildade e respeito a todos vocês que prestigiam o nosso trabalho. Vamos lá! Vamos lá! Essa vai voltar à apresentação! Vamos lá! Essa vai voltar à apresentação! A Rádio Abicolares? Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL